Música Na 29ª sessão do ano, os vereadores aprovaram quatro projetos. Entre as propostas aprovadas está o projeto do vereador Marcão da Academia, que autoriza a criação do espaço saúde nos eventos públicos e feiras livres na cidade. O espaço será destinado a atividades de prevenção a doenças ou promoção da saúde desenvolvidas por empresas ou entidades filantrópicas cadastradas na Prefeitura. Por exemplo, durante a feira, o munícipe terá a oportunidade de aferir a pressão arterial e teste glicêmico, além de receber orientações de profissionais de saúde como dicas nutricionais. Também foi aprovado o projeto de autoria dos vereadores Walter Hayashi e José Dimas, que denomina o Centro de Referência de Assistência Social, situado no bairro Jardim Mariana 2, de Crás Maria Neuza Pedrosa Cury. As outras duas propostas aprovadas foram para a denominação de ruas. Ainda durante a sessão, o vereador Lino Bispo comunicou a mudança do nome de seu partido para Partido Liberal. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.